Uma prova com 5 questões foi aplicada para Ana, Berenice e Carlos. Quem tiver o maior número de acertos ou empatar com o maior número de acertos, pode ganhar ou dividir um prêmio. Sabe-se que houve apenas um vencedor e foi menina. Só Carlos acertou a primeira questão. Só uma menina acertou a questão 5. Todos acertaram a questão 4. Só uma pessoa acertou a questão 3. Só Berenice errou a questão 2. O nome da vencedora e o número de acertos são? Bom, galera, questão tranquila, interpretaçãozinha. Temos duas mulheres, Ana e Berenice, e um rapaz que se chama Carlos. Nós sabemos que a vencedora foi uma menina, então Carlos não pode ser o vencedor. Só Carlos acertou a primeira questão. Você vai voltar para Carlos, Q1. Só uma menina acertou a questão 5. Você não sabe quem é. Todos acertaram a questão 4. Então, se só Carlos acertou a primeira, Ana errou. Berenice também. Todos acertaram a questão 4. Só uma pessoa acertou a questão 3. Por enquanto você não sabe. Só Berenice errou a questão 2. Então, Berenice errou, Ana acertou a questão 2. Carlos também acertou a questão 2. Observe, houve apenas um vencedor e foi uma menina. Berenice já errou aqui duas questões. Se você tem 5 questões, o máximo que Berenice pode acertar são 3. Digamos que ela acerte a questão 3 e a questão 5. O máximo são 3. Observe que Ana errou uma questão. Então, o máximo que Ana pode acertar são 4. Agora, observe. Carlos já acertou 3 questões. Se ele acertar mais uma questão, tipo, só uma pessoa acertou a questão 3. Se Carlos acertar essa questão aqui, a Q3, ele vai ter 4 pontos. Então, Ana teria que ter errado a questão 3 e ela teria 3 pontos. Então, necessariamente, Ana teve que acertar a questão 3 e também a questão 5. De forma que Ana acertou 4 questões e Carlos ficou com 3. Então, Carlos errou a questão 3. Carlos errou a questão 5. Alternativa, letra B, é o nosso gabarito. Questão tranquila. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.